Rapaziada, hoje eu vou contar pra vocês o motivo dessa P2000 Amber, Amber Fade, vou contar o motivo que leva essa P2000, nada interessante, tá ligado? Essa P2000 feia a ser um dos melhores investimentos que você pode fazer no CSGO, vamos lá, essa P2000, ela custa, uma Factory Newzinha aí, em torno de R$90, R$90 você compra essa P2000, vale a pena? Pra ser uma Play Skin, não, né, Play Skin é uma skin que você utiliza pra jogar porque é bonita, porque, mano, ela não é bonita, ela é ridícula, pra ser sincero, mas porque ela é uma das melhores skins pra você investir. Primeiro, ela faz parte da antiga coleção da Dust, coleção da Dust que agora foi atualizada, ou seja, essa skin não dropa mais, não tem mais como você dropar essa skin. E falando da coleção antiga da Dust, a coleção antiga da Dust tem uma peculiaridade, essa antiga coleção da Dust podemos ver que não possui item oculto, item de raridade vermelhinha, o item mais raro aqui dessa coleção é o R8 Revolver Amber Fade, e é um item único de raridade rosa, único. E a P2000 Amber Fade, nessa coleção também é um item único de raridade roxa, ou seja, num contrato de troca pra você conseguir um Revolver R8 Amber Fade, você só consegue através de uma P2000 Amber Fade, o que isso importa? Nada. O que importa é que colocando uma P2000 Amber Fade num contrato de troca, ela apenas pode te proporcionar um Revolver R8. Diferente das outras coleções, por exemplo, todas as últimas caixas que foram lançadas no CSGO, temos 3 itens de raridade rosa, ou seja, qualquer item de raridade roxo numa caixa recente do CS pode te dar 3 itens de raridade rosa. O que isso implica num contrato de troca? Bem, vamos lá. Num contrato de troca pra você conseguir a M44 Poseidon, por exemplo, que é uma M44 de mais de mil dólares, você precisa colocar um item de raridade roxo. No caso, é a M41S Icarus Fuel, que é da mesma coleção da M44 Poseidon. Icarus Fuel roxinho, Poseidon rosa. Se você quer fazer um contrato de troca com 10% de chance de conseguir uma M44 Poseidon, você basicamente precisa colocar uma M41S Icarus Fuel? Não. Porque se você colocar essa Icarus Fuel com mais 9 itens roxos, porém, esses itens roxos possuem em sua coleção 3 itens rosas, a probabilidade de você conseguir uma M44 Poseidon é muito menor. Ficou confuso? Vou mostrar aqui na prática. Simulei um contrato de troca onde eu coloquei 9 P2000 Amber Fade e uma M41S Icarus Fuel. Esse contrato de troca dá 90% de chance de eu ganhar um Revolver Amber Fade e 10% de chance de eu ganhar uma M44 Poseidon. Agora, se eu refaço esse contrato colocando apenas uma Icarus Fuel e 9 itens de raridade roxo de outra coleção, como, por exemplo, a Desert Eagle Light Rail, olha como as probabilidades mudam. Eu tenho menos de 4% de chance de conseguir a Poseidon e mais de 95% de chance de conseguir itens que, com certeza, não valem a pena. E é por isso que a P2000 Amber Fade tem esse preço elevado. Quando alguém quer fazer um contrato de troca de alto risco buscando um item raro de uma raridade rosa, eles completam o contrato com o P2000 Amber Fade, porque aí a probabilidade dele conseguir esse item raro aumenta. Ou melhor, não diminui. E agora, né, devemos lembrar, a coleção da Dust foi atualizada. Essa P2000 não irá dropar mais. Ou seja, o número de P2000 no mercado não vai nem estagnar, vai diminuir. Por quê? Temos uma quantidade X, não dropa mais nenhuma, então zero possibilidade desse número de P2000 Amber Fade aumentar. As pessoas vão atrás dessa skin e utilizam essa skin para fazer contratos de troca. Quando coloca uma skin dessa no contrato de troca, a skin deixa de existir. Se você colocar 9, são menos 9 no mundo. Resumindo, a quantidade de P2000 Amber Fade no mundo vai diminuir, a demanda é sempre alta, o preço vai aumentar. Cara, quem botaria fé nessa skin? Mas essa é a graça do CSGO e do mundo das skins. Esses pequenos detalhes mudam tudo. Fez sentido para vocês? Eu espero de verdade que eu tenha conseguido explicar tudo direitinho. Enfim, fica aí a dica. Eu acho que vale a pena investir, hein? O preço da skin vai subir.